A minha boca anda pedindo o teu gosto O arrepio é dono de um corpo todo E de olhos fechados eu sei te memorizei Lê cada pensamento logo que eu te olhei Vem amor e vem tentar me descobrir Por favor, tem muito aqui que quer tanto te sentir Vem amor e vem tentar me descobrir Por favor, tem muito aqui que quer tanto te sentir A minha boca anda pedindo o teu gosto O arrepio é dono de um corpo todo E de olhos fechados eu sei te memorizei Lê cada pensamento logo que eu te olhei Vem amor e vem tentar me descobrir Por favor, tem muito aqui que quer tanto te sentir Vem amor e vem tentar me descobrir Por favor, tem muito aqui que quer tanto te sentir Por favor, tem muito aqui que quer tanto te sentir Sentir, sentir 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 Sentir